No começo eu era pequeno, eu não sabia muito bem o que fazer. Na verdade, eu acho que eu pensava que a vida era assim. Ela me batia, puxava meu cabelo, me queimava com um cigarro. Eu tinha que chorar baixinho. Se eu fizesse qualquer barulho, a coisa era muito pior. Eu lembro que um dia eu gritei e ela, ela, que eu tenho até vergonha de falar. Ela me agarrou pelo pescoço, ela quase me afogou no vaso sanitário. Você consegue imaginar sua própria mãe fazendo isso com você? Porque às vezes nem eu acredito. Se ela bebia, não. Ela só era má mesmo. Ela morreu e até hoje eu tenho um pesadelo com ela. Morro de medo. Como se ela fosse voltar a qualquer momento e estivesse aqui na minha frente. Será que algum dia isso passa?